Música Quando nós falamos de cidades, a impressão que todos temos é de que são organizações, entidades, espaços que surgem de repente, hora por outra desaparecem. E isso geralmente é entendido de uma forma muito maniqueísta, mecanicista. O surpreendente foi que na esquina da Rua do Rosário nós encontramos fragmentos de cerâmica tupi do aranha. Música 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 Música